E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte mano, vamos tentar jogar uma partida online, niggas E ver qual vai ser o resultado dessa peripécia, mano Vou esperar buscar aqui E mano, na moral, tô curtindo demais PES 2017 Pra mim tá sendo o melhor jogo de futebol já lançado, mano Já joguei FIFA, mano, 16, 17 Dream League Soccer, tá ligado? Aquele da Gameloft E mano, nenhum se saiu tão divertido quanto esse PES 2017 tá sendo São Paulo vs Corinthians, mano, classiqueira, tio Vamos lá e vamos ver no que vai dar O adversário tá escolhendo Galera, lembrando, mano Se você quiser mais vídeos de PES Não se esqueça de fortalecer com o like, tá ligado? Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal E fica antenado a todos os vídeos Ative o sino Se você tem alguma dúvida, comente Lembrando que o jogo é 0800 E o primeiro link da descrição, tá ligado? Você acessa o primeiro link da descrição E já vai baixá-lo direto Vai rodar aí em basicamente quase todos os dispositivos, tá? Vamos lá Começou, começou, classicão Bora Já vamos na cautela aqui Opa Ixi, esse tá perdido Esse tá perdido Puts Vai, vai, escanteio Ah, caraca, velho Caraca Tá dando as travadinhas Tá dando as travadinhas Mas é da internet Que eu tô no meu quarto Ah, para Não dá esse slag não, mano Ah, tava tão de boa até agora Ah, não acredito Não acredito que vai lagar Deixa eu ver Eu tô no roteador mais próximo de mim Tá lagando, galera Tá lagando, mano Não acredito, mano Ou é o adversário Ih, pelo visto é adversário Porque, mano Acabei, inclusive Acabei de baixar o Injustice E aqui Tava mil grau Partida foi abandonada Ah, tá Foi o adversário Beleza Subi Tranquilo Galera Vamos puxar outra Foi mal aí Mas o meu adversário Tava bugadaço Tava bugadaço Vamos lá Puxar outra Será que vai vir Corinthians? Nossa, tem Corinthians, não Primeiro que eu joguei Era Corinthians Esse é Corinthians Agora É Meu Deus do céu, hein Vamos lá Buscando Verificando status de conexão Vamos lá Tomara que não seja Corinthians Coríntias, mano Coríntias, não Já é terceira vez Coríntias, mano Flamengo Vamos no Flamengo Aqui, mano São Paulo versus Flamengo Rio, São Paulo Rio, São Paulo Vamos lá Lembrando novamente Se você curtir, mano Deixa o like Você viu que o jogo caiu Não foi por conta da minha net Até fiquei preocupado Mas eu acabei de baixar o Injustice Que é quase 2GB Baixei em 10 minutinhos Tá ligado? Então minha internet Está tinindo Não teria motivo Para Ela estar ruim Mas agora parece que vai De Boita Vamos lá Mano, essa narração Está muito boa, galera Vou fazer root Só para gravar o áudio interno Para ficar mais emocionante Ai, que safado Vagabundo, mano Moleque Parece que joga bem Parece que joga bem Oxe, foi escanteio Como assim? Aê, goleirão Mais um escanteio Cacilda Vai, Zé Corubu Isso Agora vamos Ah, não Caraca Põe a impressão Põe a impressão Ah, puta merda Não, está tirando Puta, mano Não brinca Caraca, mano Eu fico Me perco aqui Não sei se passo Se toco Se chuto O que eu faço aqui? Vamos dar um tiro de meta Eu não gostei desse tiro de meta, galera Poderia Ter um sistema melhorzinho De tiro de meta Não, mano Ah, eu estou tocando errado Presta atenção no direcional Isso Ah, não Toda hora Estou Isso Isso, molecote É, foi dois em cima Marcando boladamente Isso Tô até ofegante. Ah, filada da política, mano. Safadinho. Ah, era a minha. Isso. Vem. Tá bom, tá bom. Caraca, não tô conseguindo controlar bem assim, tá ligado? Caraca, e o time do moleque tá fechadinho, mano. Não sei nem o que eu faço. Vai, vai, vai. Bora, vamos. Lançou. Correu. Escanteio, escanteio. Ah, para, vem na hora do escanteio, mano. Mas eu tô com mais posse de bola, mas o maluco, né, mano? O maluco colocou medinho. Eu não vou mudar na escalação, não, galera. Vou deixar assim e bora que bora. Bora que bora. caraca, ele tá conseguindo roubar numa facilidade impressionante. Vamos lá. se passa, amigão. Se passa, você tá em perigo. Impedidão, impedidão. Vai, vem buscar. Falta, falta, falta. Caraca, mano, os maluco, o moleque tá, tá afobado, tá indo afobado em cima, galera. Não tá, não tá pra brincadeira. Ah, claro, né, fila da puta. Claro que você tem que errar a merda de um toque desse. Aí, aí você tá aí você tá me tirando, né? Ah, mano, eu tô errando. Que lançamento merda. Mas tô gostando, tá emocionante. Caraca, velho. Multiplayer é muito muito mais show. Multiplayer é muito mais show. Isso, isso. Calma. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Pega essa bola. Tô sofrendo aqui, guys. Ah, não. Puta merda, mano. Não acredito, tio. Não acredito. Não acredito. Não acredito, não. Vamos correr atrás disso. Vamos correr atrás disso. Pelo amor de Deus. Me concentrar aqui. Ah, vai te ferrar, mano. Ah, vai te ferrar, mano. Ah, fiquei com sangue no olho, mano. Vai te ferrar, mano. No finalzinho, empatei, moleque. Não sei nem o que vai acontecer. Se vai ter prorrogação, qual que é a fita. Gol de oportunismo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Se passa, moleque. Se passa essa bola. Se passa essa bola, mano. Você ia estar ferrado, mano. Se passa. Afe Maria, mano. Agora eu fiquei fodido. 50-50. Mano, tá acirrado, galera. Tá acirrado. Brincadeira da parte. Foi acirrado, mano. O que vai ter agora? Não sei se é prorrogação. Não. É, acabou. Subi de classificação. 408 pontos. Galera, espero que vocês tenham curtido, mano. O vídeo. Tá ligado que eu... Mano, eu fico fegante aqui em alguns momentos, mano. É tenso. Tá ligado? Mas com o tempo eu vou aprender aí direitinho. Se vocês quiserem, eu faço um review do jogo e tal. Comenta aí, mano. O que vocês querem ver. Tá ligado? Se você quer ver em um evento. Jogando uma liga e tal. Vocês comentam aí se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Demorou? Mas é isso. Tamo junto. Eu fui.